Hoje a magia da vovó vem falando sobre os búzios. Na África Antiga, os búzios eram considerados a força do oceano. Hoje simboliza o poder do destino, sinal de fertilidade. Os cauris são usados há séculos como moeda africana. Existem quatro tipos de búzios, o eurim, o banicá, o erucó e o mirelim de logum, o mais conhecido. É a união do masculino e do feminino, da luz e das trevas. Tem ligação direta com Exu, pois era o dinheiro da época. Nos rituais são usados de quatro a dezesseis búzios para consulta oracular. O Ifá é um sistema divinatório milenar que usa os búzios. Gratidão! Legenda por Sônia Ruberti